Estou na residência do Sr. Valdomiro Haddad, ele que tem 81 anos de idade, uma pessoa que admiro muito, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, fazia já algum tempo que a gente não se via, né? E pra mim era um prazer sempre que eu não encontrava, porque uma pessoa dinâmica sempre pra frente, né? E a gente vai ter a liberdade já de chamar de miro. Valdomiro Haddad, miro. Tudo bem, miro? A vontade, tudo bem. Então tá bom. Firme, forte? Vamos, vamos levando, né? Apesar da pandemia agora está acabando, né? Essa dificuldade aí bloqueou muita coisa. Sim, com certeza. E eu fico dentro de casa, eu e minha esposa, Carminha. Carminha, sim. Muito bem. Bom, miro, vamos falar um pouquinho, começar um pouquinho da trajetória do Sr. O Sr. nasceu onde? Nasci em Monte Alto. Monte Alto mesmo, né? A família veio da Arábia, né? O meu pai, meu pai veio, depois veio a minha mãe. Eles vieram do Líbano. Do Líbano, libanês, né? É. Sim. Como é que é o nome do papai e da mamãe? O meu pai é o Nain. Sim. Minha mãe é a Flumia. Sim. Nome árabe, né? Sei, sei. E os irmãos, quantos tem? Nós somos em nove. Como que está a escala? É, é, faleceu o Fauzi. Sim. E o Roberto. Que era o médico. E o Roberto, né? É. Até eu tive condições de fazer também. Nós somos em cinco homens e quatro mulheres. Atualmente é quatro mulheres e três homens. Ah, perfeito. Pode falar o nome deles. Bom, começar com a minha irmã Tecla, a minha irmã Amélia, vem o Valdo Miro. Que é o senhor? É, o Miro. Depois o Roberto. Que é falecido. É, faleceu. O Anis. Isso. A Janete. Sim. A Maria e o Eduardo. Perfeito. 81 anos de idade. E como é que o senhor começou a trabalhar aqui na cidade? Como é que foi o começo? O começo foi trabalhar com meus pais. Eu tinha 14 anos. Trabalhei na CRAI. Você, não sei se você se recorda. Não, não me recordo. Já. Mas viu falar. Já vi falar. Até fiz entrevista lá e filmei lá. É. Depois eu parti para trabalhar com meus pais. Meu pai era sócio com meu tio, o José Haddad. Já no serviço com roupas, com tecidos? Era secos e molhado e tecidos. Ah, tá. O local onde que era? Na rua em União Liguramento. Ah. 1194. Olha aqui. O imóvel é meu hoje. Continua sendo da família. É meu. É, é meu. Eu tive que adquirir a parte do meu irmão. Ah, sim. Ele tinha uma situação comprometida. Eu tinha uma situação boa. Sim. Acude o meu irmão, comprei a parte dele e fiquei hoje sozinho com o estabelecimento. É, ele ficou muito tempo na época lá trabalhando com o supermercado, né? É. Isso. Fica ali na Rui Barbosa, com a Rui do Livramento, né? Que hoje tem uma loja lá, né? É. De jeans. É. Certo. Eu fui pro centro lá, em frente à praça. Ah, tá. Depois desse trabalho... Você lembra da minha loja lá? Não, minha loja desse período eu não lembro lá. É a filial. Sim. Eu desenvolvi num salão, depois o outro, o Julião Arroyo, o banco Julião, desocupou. Ah, aqui era aqui perto da onde era a Caixa Econômica, aqui agora. Estou me recordando, sim. Isso. Isso, meu. Depois foi o Jota Mafuso ali também, né? É. Sim. Aí eu fiquei sozinho com aquele prédio lá. Queria, sim, adquirir uma parte onde estamos instalados hoje, que é a minha filha que fica tomando conta. Juntamente com o Fabrício. É. É. A mão do André. Carmen Silva. Sim. E o senhor transformou o centro... É o lojão da cidade. Era o CIN, né? Centro... Indústia Alná. Nossa. Era uma potência, né? Eu vou te falar, era o choque da região. O senhor usava esse slogan, né? Isso. Como foi usar o nome Lojão da Cidade? Quer dizer, era uma loja grande e que era da cidade de Monte Alto, né? Sim. Eu dava cobertura em Monte Alto e na Rizeu. Minha loja tinha muito nome. Aí tornou-se o lojão da cidade. Sim. Eu experimentei com o povo, né? E o senhor tinha roupa de qualquer tipo, né? Se a pessoa chegasse e quisesse uma roupa mais simples tinha e a mais sofisticada tinha também. Tecido de qualidade e roupa feita. E também depois o senhor entrou na linha de calçados também, né? Você tinha roupa pra CIN, tipo? Sim, tinha. Eu entrei, sim. Comecei com calçado lá. Trabalhava com aquela marca, Sabelo. Sim. Que é top, né? De linha. Era. Nossa senhora. Ô, Miro, mas tinha shopping que não tinha, não tinha. Provavelmente até hoje não tem, né? Quer dizer, de repente, ainda se exprimam ainda por qualidade. Hoje também tem roupas acessível a preços baixos, né? Quer dizer, a pessoa chegou na sua loja e ela não vai sair sem roupa, sem calçado. E não é por causa de preço também, né? Porque tem todos os tipos, né? É, bem sem. E na época até ternos também, né? Eu trabalho com tanto. Trabalho até hoje, né? Até hoje. Sim, a pessoa não precisa se deslocar. E ainda mais a gente sabendo que a nossa cidade tem muitos evangélicos e eles usam muito, né? Nossa senhora. Sim. Eu me dava muito bem com os evangélicos. Com certeza. Ô, Miro, muitas pessoas passaram pela sua loja e hoje são empresários na cidade, né? É. Dentre eles, o saudoso Valdemar Maria passou e foi funcionário do lojão. Ah, foi o Valdemar. Valdemar Maria. A Marizinha. Marizinha. A Célia. Célia Magazine. É. Poxa vida. O Carcinone também acho que foi o funcionário que mais trabalhou na cidade. É. No comércio, né? Como tá o nome dele? Como tá o nome dele? Sim. Luiz Carlos Carcinone. Carcinone. Foi mais de 50 anos? É. 53 anos. Poxa vida, 53 anos. Eu não mandava embora. Sim. Era. Fazia o funcionário. É. E nas reuniões, parece, eu valorizava o funcionário. E depois, quando pedia as contas, saiu chorando, porque largou, largou o lojão. Nossa. É, isso é interessante, né? Ter sido referência pra muitas pessoas, né? Várias pessoas. A Marizinha hoje tem ainda um aviamento, né? Tem. Tem. A Marizinha tem. O Valdemar Maria, infelizmente, tá no plano espiritual, né? A Dirce Finney também trabalhou muitos anos com a gente. A Dirce? É. A Dirce Finney. A Dirce. Ah, tá. Muitos anos com a gente. Poxa vida, né? É interessante essa referência, né? E vocês tem hoje ainda funcionários que tá há muito tempo aí, né? Tem. Tem funcionário a Dirce de 20, 30 anos. Mais? Mais? 30 anos. Tem. Os funcionários de 30 anos, de 25. Ah, como é chama? O nosso funcionário? É. Tem vários aí. Toda essa faixa. 20 a 30 anos. Ah, tá. O Marinês Carioca também trabalhou com vocês? Também. Hoje é casada com o Brasil. Ótimo, né? A Exílio também. É. O Carioca. E... É, são todas... A gente tem saudades desse povo. É tudo gentil. Sim, sim. Gente bom. E pra... E vocês tinham reunião também pra melhorar o atendimento. Ah, sim. Tinha. Sempre... Ah, valor... Vocês têm que valorizar o funcionário. Se ele se valoriza o funcionário, ele tem estímulo pra vender, né? Qual é? Porque o segredo não é só compra. Esse segredo é venda, né? E isso vocês faziam muito bem, é isso? Romero, me diga uma coisa. Aí... O Lojão da Cidade foi... É... Uma referência regional. E... E... Esse teu trabalho de ser empreendedor. Você também, durante o ano todo, tinha ofertas diferentes. Eu me lembro das vassouradas. Vixe! Tinha até hoje. Até hoje. Mas tinha várias... Assim, cada período você colocava um tipo de slogan. Eu tinha... É... Eu movimentava bem. Sim. Eu não ficava parado. De jeito nenhum. Tinha uma disposição... Invejável. A sua fibra é muito grande. Eu admirava, viu? Sinceramente. Eu falava sempre que... Se tivesse que pegar alguém como modelo, como referência, era o senhor. Eu agradeço. O senhor já parou faz quanto tempo agora de ficar na loja diretamente? Parei faz uns... Uns 5 anos, 6 anos. Mas dá vontade de ir lá ainda, né? Ixi... Vou lá... De vez em quando dá uma voltinha lá, né? Vou dar uma volta. Isso é interessante. É. E eu me lembro também, na época também, é... Tinha... Lá no... Onde é educadário Zidinha, na frente tinha um pavilhão, né? E tinha também aquela liquidação, né? E o senhor também levava bastante roupa de qualidade e vendia e era o campeão de venda lá. Eu me lembro ele mesmo, subia no banquinho. Agora tá na cipreça. Agora tá caindo aqui lá. Tinha uma... Tinha uma... Quando ele teve... Ele teve um infarto... Infarto de músculo. Quando ele fez três pontos da cena, aí chegou um amigo nosso, um diabo de cabola, e falou pra ele assim... Nossa amigo, você era ligado num 400, nem num 200. Não, a de admirar a fibra, né? A energia que ele tinha, nossa senhora, era demais. Aí, a Carminha, esposa, participando também, né? Acho bacana. Ela tá sempre presente, sempre prestativa. E a Carminha é uma pessoa também que a gente admira muito, né? Também... Família Nunes, né? É... Filho do Acácio. O Acácio de Oliveira Nunes, da qual eu entrevistei aqui na casa de vocês, num dia, num domingo. Inclusive, tá no meu canal do YouTube também. Uma pessoa que eu tinha um carinho especial quando passava na padaria dele. E eu admirava ele também, que depois eu estudei radiestesia através dos conhecimentos dele. E um dia eu sentei com ele pra gente conversar sobre radiestesia. Foi aqui, logo na frente da casa de vocês, aqui num domingo à tarde. E foi assim, fantástico ter esse registro histórico dele. Ele tinha muito conhecimento nessa parte. E esse ano foi um ano atípico, né? É... Principalmente o Willian, que é seu irmão também, né? Nossa, foi muito difícil. Ele partiu para o mundo espiritual, né? É... Uma pessoa que também a gente trabalhou junto. Tem um... Assim, um carinho especial pela família Nunes. É... Eu estou hoje na empresa que trabalho, né? Graças à Graça Nunes, que é a esposa do Willian, né? Uma pessoa que tem um carinho todo especial por ela também. Ela tá muito presente na... Também, né? Os filhos também, né? É... O Cassinho na natação. É... Na época que tinha uma página do esporte, sempre divulgava esse trabalho, né? Ah, é isso mesmo. Ah, que bacana. É isso aí, Miro. Mas olha, é uma felicidade tremenda estar aqui batendo um papo com o senhor. A gente já estava programando junto com o Fabrício, que é seu genro, né? Há muito tempo a gente falar sobre a sua vida, a sua trajetória de vida, né? Que foi fantástica, né? A disposição. Ô, Miro, uma vez você colocou também em ação uma ideia de entrar na política, né? Você frequentava muita delícia ali, né? Não. Eu tinha... Por fora, até na minha época da juventude, eu tava na política. Fazia parte, porque eu dava muita importância pra Monteal. Pra segurar a juventude. Sim. Partiu de mim. É, porque o Castro Ribeiro queria levar embora, né? Isso. Eu não dei. Nós fizemos um movimento, os políticos todos da situação, adversários se movimentaram pra segurar a menina e juventude. Tá aí. Isso é interessante, né? Porque ele teve a ideia de trazer, porque ele tava aqui e depois ele se frustrou, né? Aí ele queria levar embora da cidade. Desgostou com o povo? É, não com o povo. Eu acho que teve algumas desavenças lá, que é até bom não entrar nesse mérito, né? Também, né? Aí é uma coisa já a nível familiar que a gente fez parte, mas a menina zildinha é patrimônio nosso e o povo acolheu. E ela é menina zildinha de Montealto também, de Portugal. Houve uma dedicação minha, de coração. Sim. Eu fui a parecida, Fernando Preste, Piranji, Vista Alegre, Cândido Rodrigues, Jamulte Caval, Taquariutinha. Fiz um movimento muito grande pra menina e judinha ficarem em Montealto. Ô, Miro, e como foi essa ideia de vir pra política, ser candidato a prefeito na época? Não sei. Porque o senhor queria fazer uma mudança diferente. O senhor sempre falava que, como empresário, o senhor era bem sucedido, né? Um governo avançado. Um governo moderno. Nós éramos carentes disso. Tínhamos bons administradores, mas eram limitados. Eu gostava do slogan que o senhor usou. Miro Haddad, isso é honestidade. Ah, sim. Me recordo. Sem dúvida. Isso era interessante. Você falava assim, a cidade me deu muito, agora eu quero retribuir, né? Ah, é. Infelizmente, quer dizer, não sei... Eu não tenho... Quem ganhou naquela época? Quem ganhou a eleição naquele ano lá? Foi o Elias? Quem ganhou foi o Donizete. Ah, o Donizete Sertor. É. Ah, tá. Tinha o Elias também como candidato, na época? Foi, sim. Perdeu. O Donizete, o Elias, o Elias também. O senhor teve muita amizade também com o Elias, né? Muita. O senhor encontrava sempre aqui na Delícia. Eu lembro que... O assunto que respirava muito ali, que transpirava aqui... Aquele banquinho que tinha na frente ali era ligado à política, né? Ah, sim. E foi a única vez que o senhor se lançou candidato? Ah, sim. Eu me lancei candidato. E teve até uma boa votação, né? Na época. Ah, teve. Tive. Tive. Sou cobrado até hoje. Até hoje. A minha honestidade, o meu passado é lindo. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então... Ô, Miradade, eu sempre soube que o senhor é São Paulino. É um São Paulino serrenho. Nossa. Que gosta muito, né? Eu tinha uma homenagem com o meu irmão, um médico falso. Sim. Ele era São Paulino roxo. Sim. E todos em casa são São Paulino. A família toda? A família, os netos, todo mundo é São Paulino. E como é que foi entrar na família o palmeirense também, ué? Aí já não depende do senhor, né? Aí já não depende do senhor. Não, não. É isso mesmo. O Fabrício é palmeirense, né? É. Certo. Ô, Miradade. Ô, Miradade, ainda dentro da área de esporte, o senhor apoiou muito o esporte de Monte Alto, né? Nossa. Sempre que foi procurado. Dispuntei, fui campeão. Foi campeão e teve uma equipe amadora, né? Na época. Se eu não me engano, até foi o primeiro campeonato amador que teve na cidade, viu? É. E o Doca era o técnico, né? Isso. O Doca sempre falava, falava assim, eu vou montar a equipe e vai ser campeão com o nome de Lojão da Cidade. E eu lembro que eu até publiquei uma foto há algum tempo atrás, né? É. Desse feito aí do Lojão da Cidade sendo campeão amador da cidade. Obrigado. Camilo, eu agradeço a atenção que a família dedicou, principalmente o senhor permitir vir falar com o senhor, né? E registrar um pouquinho da história, né? Porque o senhor é uma história viva de nossa cidade, né? Uma família tradicional da cidade que muito contribuiu e contribui com a cidade, viu? Agradeço a atenção dispensada. Obrigado. Espero que o senhor tenha muito mais saúde, que a vida seja bem longa pela frente. Obrigado. E que o senhor desfrute um pouquinho também. Obrigado. E essa cidade da qual o senhor adora muito. É nascido e vive nessa cidade e adora ela, né? Muito obrigado. Tudo de bom pro senhor, viu? No meu coração. Muito obrigado pro senhor, viu? Obrigado. Esse é o meu destaque. Valdomiro Haddad, mais conhecido como Miro Haddad. Até a próxima. U��! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL